Fala galera, finalmente a Netflix se pronunciou em relação aí a continuação de Demon Slayer em sua plataforma de streamer. Como assim, Bucky? Me explica. Claro que eu explico, mas para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço para vocês ficarem até a fuma do vídeo. Desde já, galera, deixar seu likezão e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa né de você que ainda não é inscrito. É sério, galera, não sai do vídeo sem antes se inscrever e deixar aí o seu likezão. A minha meta de Vizu, galera, é de 5 mil visualizações, 100 likes e 50 comentários. Galera, isso vai estar me ajudando aí constantemente a postar vídeos aqui no canal. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Na descrição eu vou deixar, galera, aí o meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky, tudo junto. Toda vez que tem um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram. E meu Instagram pessoal, arroba underline Gleison Rodrigues. E abaixo, para finalizar os recados, o meu link do grupo do WhatsApp do canal do Bucky. Lá você pode fazer amigos, postar seu conteúdo e também falar sobre animes. Falaram todas essas coisas, galera, bora começar. Bom, galera, antes de começar aí a confirmar tudo que eu tenho a respeito de Demon Slayer e Netflix, eu queria falar para vocês que atualmente temos dois episódios aí da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Você que não assistiu, eu recomendo vocês assistirem na Crunchyroll. E galera, está muito, muito, muito interessante. E lembrando a todos vocês, será aí, no caso, num total de 11 episódios. Já tivemos dois, então agora tem nove episódios para finalizar essa nova temporada. Bucky, então vai acabar logo? Sim, galera, vai acabar logo. Provavelmente termina lá, pelas minhas contas, lá para o final ou meio de julho, no mês de julho. Então aí temos, digamos, três meses até finalizar, no caso, a terceira temporada de Demon Slayer. Pode ser que seja um pouquinho mais, se não tiver um episódio num desses domingos agora recentemente. Mas o que eu quero trazer para vocês, galera, no Facebook, eu sigo aí, no caso, a Netflix. No caso, a Netflix, eu digo assim, não a Netflix do Brasil, a Netflix geral, digamos, dos Estados Unidos, né? Resumindo, no caso. E eles fizeram uma postagem essa semana referente à terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Eles postaram aí, no caso, galera, sobre a terceira temporada e que logo chegaria à sua plataforma de stream. Primeiro, eles não passaram uma data, eles não falaram nada, eles falaram aí que vai passar a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba em sua plataforma. Como eu já disse para vocês, galera, eu não sei qual seria a data prevista que eles poderiam estar passando. Mas aí, digamos, vamos pôr entre aspas que, no caso, a Quantirol hoje é a retentora oficial no Brasil desse anime. No caso, galera, como o anime provavelmente termina lá para o mês de julho, podemos ter aí, em agosto, na Netflix, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba já dublado. Não legendado, mas já dublado. Porque o que acontece também com tudo isso, eu achei muito estranho a Netflix postar a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba. Por que, Buck? Porque eles não têm a segunda temporada, é muito simples. Eles só colocaram a primeira temporada. E se a gente for uma ordem cronológica, qual que é? Primeira temporada, depois o filme do Trem Infinito, depois, no caso, aí a segunda temporada com os dois splitcores. O primeiro do Trem Infinito, o segundo do arco do Distrito do Entretenimento. E agora, a terceira temporada. Essa seria a linha cronológica. Não sei se eles querem fazer que nem eles fizeram com o Nanatsu no Taizai. Que eles, digamos aí, eles cagaram. A Netflix cagou aí nos arcos de Nanatsu no Taizai para ser transmitida. E as pessoas viam a sexta, pensavam que era a quinta, viam a quinta, pensavam que era a sexta. Enfim, tinha toda aí uma repercussão errada sobre o Nanatsu no Taizai. Eu não quero que isso aconteça com o Temo Slayer. Mas eu acredito que eles vão ser bem sensatos. Mas pelo fato de eles terem postado a terceira temporada, eu acho que vai da primeira à terceira temporada. Pra mim, não teria sentido fazer isso. Mas como teoricamente eles vão pagar, então, entre aspas, tem um certo sentido. Pra eles não pagarem aí as demais, digamos, a segunda temporada também. E o que não resta agora, galera, é esperar esses dias aí em relação a isso. Se a Netflix vai se pronunciar perante a isso. Mas sim, ela confirmou que terá a sua terceira temporada de Demon Slayer na sua plataforma de streamer. Mas não confirmou se vai ter ainda a segunda temporada. Pode ser, como eu disse pra vocês, que aconteça. Ou pode ser que não. Por conta, digamos, de dinheiro e também até questões aí de marketing também. Beleza, galera? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. Como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau.